Muitas pessoas me perguntam, o que que faz você ser tão doida assim, ao ponto de você ter largado o seu título de psicóloga? Como é que você ficou tão doida por Deus? O que que te aconteceu? Eu cresci numa família católica, ia na igreja, não assim, o tempo inteiro, mas a gente ia, estudei em colégio católico a minha vida inteira. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu fui intercambista em West Virginia, nos Estados Unidos. A minha família americana era muito amiga do padre local da igreja e a gente ia todo domingo, ele era muito divertido, eu gostava muito dele. E ele tinha um intercambista da Suécia, se tornou um dos meus melhores amigos. Um dia o meu amigo chega chorando e ele me conta que o father estava tentando abusar dele sexualmente. E me mostrou um livro de vários intercambistas meninos que ele trazia e tirava fotos. E vocês imaginam os tipos de fotos que eu vi quando eu tinha uma estátua de São Francisco de Assis, Jesus, Maria, eu nem lembro, eu peguei e joguei todas as estátuas no chão. E eu falei assim pra minha mãe, eu nunca mais quero ouvir falar de Jesus. Porque se ele é o salvador, eu tenho uma notícia pra você, ele tá fazendo um péssimo trabalho. Então, eu criei uma mágoa e uma birra de qualquer pessoa que falava de Jesus pra mim. Tentei suprir de várias formas esse vazio. Porque era uma parte da minha vida muito fora, a minha fé, a minha crença em Jesus era muito grande. E eu fui muito machucada, então eu tentei suprir. Fui espírita, eu trabalhei no centro do Gasparetto, em São Paulo, eu era médium. Depois eu frequentei a messiânica do Brasil, ministrava, jurei. Fiquei uns dois anos até, foi quando eu entrei na faculdade, que eu não acreditava em nada. Eu comecei a ler nítica. Assim, tentando me encontrar, voltar a trabalhar, eu quis fazer um curso de traumas pra terapeutas em Los Angeles. O professor perguntou quem aqui tem um trauma pra eu usar de exemplo. Pros outros terapeutas aprenderem, eu levantei a mão e falei, olha gente, eu tenho um trauma. Eu não dirijo em pontes. Eu comecei a ter síndrome do pânico no Brasil, há anos atrás. E eu nunca mais dirigi numa ponte, eu morro de medo de ponte. E aí, eles me usaram como exemplo. E é um exercício que eu até hoje uso em trabalho meu, onde a gente vai andando na linha do tempo da pessoa pra ver os traumas. Quando parou nos 17, 18 anos, o meu corpo para. E ele falou, o que aconteceu com os 17, 18 anos? E eu falei, nossa, eu tive um trauma, mas nem foi um trauma pra mim. Falei, eu tive uma crise com Cristo. Ele falou assim, como assim? Eu contei a história que eu contei pra vocês. A gente tava num intervalo, chegou um amigo meu, muito bacana, que era um terapeuta também. O nome dele era Rogê, ele falou assim pra mim, Cris, eu ouvi você falando que você teve uma crise com Cristo. Quando você falou isso, me deu uma vontade de orar pra você. Posso orar pra você? Ele falou isso, gente. Eu falei, ah não, já vem, olha, nem em Los Angeles, num lugar chique como esse. Esse evangélico, os doidos, vem atrás da gente, querendo convencer. Eu falei, ai meu Deus, quando ele orou eu senti uma força, uma coisa muito forte. E eu chorei um pouquinho, tentei segurar as lágrimas, porque o que ele falava me tocava, mas... Aí eu falei, ah, obrigada. Cheguei no quarto, minha mãe do Brasil tava comigo. Contei o que aconteceu, minha mãe falou, eu tenho orado pra Jesus te catar. Ah, você amava Jesus, você tem uma mágoa de Jesus. Eu olhei pra minha mãe e falei, olha mãe, eu vou ser muito sincera pra você. Se Jesus é realmente o Filho de Deus, Salvador, blá blá blá, todo esse blá 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 que fala, mãe, ele vai ter que provar pra mim assim, mas big time. Porque desculpa mãe, eu sou muito inteligente pra acreditar nessa balela. Na época, foi a época, eu tava procurando advogado, pensando em me divorciar do meu marido, totalmente ainda perdida, com síndrome do pânico ainda, não dirigia numa ponte, morria de medo. A falta no meu coração, tentando provar pros outros e pro mundo quem eu era, trabalhando, tentando me encontrar pra provar que eu era alguém através daquilo que eu faço, não pelo que eu sou. Quando eu voltei pra sala, eu comecei a escrever uma carta pra Deus. Foi dia 20 de novembro de 2010, se eu não me engano, porque foram os três anos antes do meu aniversário. Eu não começava um ano sem fazer astrologia, sem fazer numerologia, eu ia em vidente. E na carta, eu falei, eu sei que você existe, eu acredito em você, mas eu não acredito em Jesus. E se ele existe, você precisa me provar. Eu tava escrevendo essa carta, três gotas de sangue apareceram no papel. Um, dois, três. Eu lembro como se fosse ontem. Fiz assim, ó. E eram gotas grandes. Na hora que eu vi aquelas gotas no papel, eu comecei a berrar na classe. E tem 45 pessoas que eram testemunhas, eu comecei a gritar, ablirem, ablirem, eu tô sangrando, eu tô sangrando. Nisso o professor parou a aula, e todo mundo veio ao meu redor, e duas mulheres que estavam no meu lado olharam, aí eu limpei o papel, eu peguei o sangue e fiz assim, e fiz assim pra classe, porque eu queria provar que o sangue tava caindo do meu nariz. E o professor olhava e falava, você não tem nada caindo do teu nariz. E as pessoas ao redor falavam assim, mas o sangue tá no papel dela. Eu falava, eu sei. Nós olhamos pro teto, de onde vinha esse sangue? Aí o professor falou assim, gente, please, let's take a break. Ele falou, vocês vão dar um tempo, vão pro café mais cedo. Calma, Cris, você não tá sangrando, a gente não entende. E eu fiquei naquela confusão, e o Roger veio no final conversar comigo. E ele falou assim, Cristiano, o que você escreveu nesse papel? Que três gotas de sangue apareceram? Eu falei, eu perguntei pra Deus se Jesus existia pra ele me provar. E aí ele começou a chorar, ele me abraçou. Ele falou assim, Cristiano, e você teve um encontro supernatural com Cristo? Tem vários livros de história que mostram a manifestação do sangue. E ali, gente, foi a coisa mais estranha da minha vida. Porque parecia que o chão caiu. No dia seguinte, o Roger me trouxe um livro sobre o sangue de Jesus. Eu comecei a ficar obcecada na internet, procurando manifestações do sangue. Só pra vocês terem ideia, eu tenho um papel até hoje, e eu oudurei ele. Não pra fazer de ídolo, mas eu ponho no meu escritório, tá lá em Fargo. E você vê o sangue, quem vai lá vê. Vocês acreditam que eu não entreguei a minha vida pra Cristo? Mesmo depois disso? O meu orgulho era tão grande, que eu mesmo assim não consegui. Comecei a ter uma dor na coluna muito grande. E uma amiga minha de Los Angeles me indicou um cariopractor. Ela falou assim, vai num cariopractor que eu conheço, ele é maravilhoso. Porque eu falei, eu não tô conseguindo andar, porque senão eu não ia nem conseguir terminar o curso. O excepcionista dele olha pra mim e fala assim, desculpa te incomodar, mas desde que você sentou aqui, você tá esperando o médico, né, o cariopractor, eu preciso te falar uma coisa. Jesus tocou meu coração e ele fala, para de fugir dele, que ele te ama. E ele quer que eu te dou a minha Bíblia. Gente, sabe o que eu fiz? Eu olhei pra mulher, eu falei, stop! Eu falei, para, para, fala pra ele parar de me seguir. Eu não gosto dele. Se ele existe, eu aceito, mas eu não vou entregar a minha vida, aquela palhaçada toda que vocês fazem. Fala pra ele não me seguir. Peguei a Bíblia da mulher, devolvi pra ela sair. Não fui no cariopractor. Eu cheguei no Brasil e reencontrei com a minha amiga Carla, que eu conheço desde nova. Eu contei a história pra ela, porque ela era a única vai evangélica doida. Lembra eu não gostando de conectar com evangélico, achava povo meio cafona, que não curtia ela. Eu adorava a Carla. Eu conto, eu falei, mas ela é evangélica, eu vou contar pra ela essa história, vou fazer o que com essa história. E ela, Cris, você tem que conhecer a minha pastora, a pastora Rose, eu tô indo lá, eu vou te levar. Eu falei, mas é aquelas igrejas evangélicas do povo gritando, falando umas línguas estranhas. Ela falou, é, mas vamos. Eu falei, ai Carla, eu vou, eu vou, mas eu vou. Eu sentei no fundo da igreja, só começou a orar em línguas, aquele fogo todo, aquele... Tava quente o lugar, uma coisa que eu lembrava, era quente. E ai eu comecei a mandar uma mensagem pra Carla, avisar que eu não ia continuar naquela igreja, que tava me incomodando demais. Quando eu ia mandar mensagem pra ela, a pastora Rose vira pra mim e fala, você é morena, levanta aí. Quando ela falou isso, eu falei assim, Deus do céu, o que que eu faço? E ai eu levantei, e essa mulher olhou no meu olho e começou a falar coisa pra mim, que nem até de Deus eu escondia. Coisas tão profundas da minha vida. Comecei a sentir algo, que ai que eu falo, que o que eu vou te falar é da dimensão da fé, não tem como provar, porque não é ciência. A fé é acreditar naquilo que você não vê e não prova. Eu comecei a sentir um fogo tão forte, uma quentura no meu corpo inteiro. Uma sensação de amor, de saber que antes de eu nascer, esse Deus me escolheu. Que tudo que eu passei, que todas as religiões que eu fui, que Jesus tava lá, que ele tava do meu lado, que ele nunca me abandonou. Mesmo eu tendo abandonado ele. Mas foi um amor, um amor tão grande, eu lembro que eu comecei a tremer. E eu lembro que eu falava assim, tá bom Jesus, eu te aceito, mas eu te peço um favor. Não me faz cair na frente dessas pessoas, igual aquele povo que eu assisto na televisão, na igreja, que cai. Que isso é muito cafona pra mim. Come on Jesus, eu escrevi divas, divã, eu sou uma diva, não faz isso comigo. Eu lembro que eu comecei a tremer e os pensamentos vinham, e o amor de Deus era uma coisa tão grande. Gente, mas não teve outra, eu caí naquela igreja, no chão. Eu fiquei lá deitada, no amor de Deus. O amor que nenhum terapeuta, eu que tive acesso a grandes terapeutas do mundo, que eu ia atrás pra compreender. Eu que era uma pesquisadora de traumas. Ia atrás de trauma, ir pra fazer curso de trauma, e fazia eu mesma curso de trauma comigo. Eu senti um amor que todos os meus traumas, parece assim, que dissolveram, sabe? Que caíram, que foram embora. E aí, quando eu levantei da igreja da pastora Rose, igreja Deus Forte, que é minha igreja até hoje, vai fazer quase 12 anos. Que me aguenta até hoje, a minha pastora Rose. Cheguei pra ela e falei, o que aconteceu comigo? Ela fez assim, para de fugir de Jesus, Cris. Você tem um chamado na vida dele. Ele te ama, ele te escolhe. Começa a vir aqui, e ele vai te explicar tudo. E aí eu lembro que eu ia quase todos os dias, por eu usar o nome de Cristo e falar do meu amor por ele, acha que eu acho essa pessoa menos do que eu. Por algum rótulo ou algo que o mundo colocou nela. Eu não quero ser vista assim. Eu quero ser lembrada pelaquela pessoa que amou. Eu quero ser a passagem. Eu estou levantando as ord cabezas que amou. Eu estou teando. Eu estouretendo presença de Salvador. Eu estou levantando as ordens que amou. O meu amor por ele em mim se são um Deus peito. Eu estou levantando as promissas, agora em sealei. Amém.